O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, o DRMG, publicou na última semana o extrato para a execução das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco, na MG 402, localizada na cidade de São Francisco, no norte do estado. A ponte será uma das maiores, já construídas em Minas, com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura, além de um acesso de aproximadamente 3 quilômetros. Para a execução de toda a obra, serão investidos cerca de 113 milhões de reais. Os recursos são do termo de reparação assinado com a mineradora Vale, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho. Desde a abertura da rodovia, a travessia do Rio São Francisco vem sendo feita por meio de balsas que dependem das condições climáticas e da capacidade fluvial do curso d'água para realizarem a transposição de veículos, de cargas e de passeio. Com a construção da ponte, a circulação de mercadorias do setor agropecuário entre as regiões norte e noroeste de Minas será facilitada e também o escoamento da produção dos estados de Goiás e Mato Grosso para o nordeste brasileiro. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, afirmou que os serviços devem começar em 2022 com contratação de pessoal, deslocamento de máquinas, montagem do canteiro de obras e que a meta do Estado é a conclusão em 24 meses.